Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulso as invejosas que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, faz a linha, fica louca Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, faz a linha, fica louca Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam As pessoas invejosas que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, faz a linha, fica louca Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, faz a linha, fica louca Fica louca Fica louca Prepara